Nessa semana foi anunciado de forma oficial que a estreia do ex-campeão dos médios Chris Weidman na categoria até 93kg, a de cima será no dia 18 de outubro no Fight Night em Boston. E o adversário é o devastador Dominic Reis, garotão de 29 anos, invicto no MMA em 11 lutas. Confesso a vocês que minha primeira reação foi, nossa, será que o UFC odeia o Chris Weidman? Porque ele tem uma das piores agendas que a gente já viu no esporte. De 2013 pra cá, a sequência é Anderson Silva, Liotto Machida, Vitor Belfort ainda no finalzinho do TRT, Luke Hockold, Ioel Romero, Guegar Moussassi, Kelvin Gastelum, Ronaldo Jacaré e agora o quarto da categoria até 93kg, que, na minha opinião, é a maior jovem promessa dessa divisão junto com o Johnny Walker. O Weidman foi nocauteado quatro vezes nas últimas cinco que pisou no octógono. E na primeira vez que ele vai bater 93kg, ele vai pegar um top, um cara de 1,94m de altura, quase 2m de envergadura, bem maior do que ele, e que pra esse tamanho todo é muito rápido, ágil, né? Tem um jogo de pés excelente e é muito bom com as mãos. E se ele nocautear o Weidman de novo, pode gerar um efeito parecido com o que a gente viu recentemente do Luke Hockold com o Ian Blachowicz, né? Do cara perder o interesse, desistir da carreira. Mas como tudo na vida tem dois lados, quando eu postei essa informação lá no Instagram do Sexto Round, o link é o primeiro aqui na descrição, um seguidor me fez ver um outro ângulo dessa situação, abre aspas pro Rafael Pitta. Inacreditável a predileção do UFC pelo Weidman. O cara só perde e tem as melhores chances. E não deixa de ser verdade que se ele passar pelo Dominic Reis, ele estará com o tarot shot nas mãos, apesar da fase muito ruim. Na real, o vencedor dessa luta lutará pelo cinturão. E por mais que a artilharia seja bem mais pesada com 93kg, os caras lá também são um pouco mais lentos. As duas maiores vitórias da carreira do Dominic Reis foram o Ovin Sampro e o Volkan Osdemir, numa luta que ele passou por decisão dividida. Ele ainda está começando no MMA, tem apenas 11 lutas, como eu disse, no começo do vídeo, e oscila bastante. Tem round do Dominic Reis que a gente enche os olhos e fala bicho, esse cara vai ser campeão do mundo. E tem round muito pouco inspirado que você não vê nada demais nele. O Chris Wadman, lutador muito mais experiente, já enfrentou competição de altíssimo nível, os melhores do mundo, já foi campeão do UFC, já lutou 5 rounds várias vezes, coisa que o Dominic Reis nunca fez. E o seu ponto forte é exatamente o que, na teoria, é o ponto fraco do Dominic Reis, a luta agarrada. Vai lembrar que o Dominic Reis foi quedado pelo Volkan Osdemir e pelo Ovin Sampro. E o Chris Wadman é um wrestler muito melhor e muito mais condecorado do que os dois. E com 93 quilos, o cara também vai estar com mais potência, mais pesado, com mais energia e até com melhor habilidade de absorver golpes. O Chris Wadman não será um meio pesado pequeno, ele tem 1,88m de altura e quase 2m de envergadura também. A questão é se ele consegue botar o Dominic Reis para baixo, que também vai ser um cara bem mais pesado do que ele está acostumado no peso médio. Uma vez no chão, o Wadman é faixa preta de jiu-jitsu e o Dominic Reis é faixa azul. O que eu estou querendo dizer é que essa luta, depois de eu ter dado uma raciocinada legal, ela é mais equilibrada do que eu estava pensando lá no começo. Dominic Reis ainda é favorito, mas na minha opinião é na proporção de 60 a 40 e não sei se muito mais do que isso. Eu entendo também que por ser um cara famoso, ex-campeão do mundo, receber uma bolsa alta é difícil fazer luta de aquecimento, dar uma carninha ali para o Wadman mastigar e começar a se adaptar aos 93kg, pegar um desranqueado, um cara irrelevante no ranking. Mas ainda acho que o UFC errou um pouco nesse casamento. Faltam nomes desafiantes relevantes nos meio pesados. Se esses dois caras têm potencial para chegar, por que casar logo eles e tirar um completamente da corrida? Independente de quem o Wadman vença, pela bagagem que ele tem, ele vai estar perto do Tyroshot de qualquer forma. Por que não fazer uma luta divertida com outro figurão também, como o Maurício Shogun, por exemplo? A grande dúvida no momento é quem John Jones vai enfrentar no final do ano. Ele que está dizendo que vai lutar de qualquer maneira em dezembro e no Twitter já deu a entender que poderia lutar em novembro em Nova York, com o Thiago Marreta lesionado e agora o Dominic Reis fora de questão, sobra para quem? Daniel Cormier luta no final de agosto com o Steve Miotic e Israel Adesanya, alguém que estão achando que vão casar com o John Jones caso ele vença o Robert Whittaker luta só em outubro, também está fora. Tem gente achando que poderia sobrar para o Corey Anderson, que vem de três vitórias consecutivas e é o oitavo do ranking. Será? Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre o Wadman vs Reis? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Esse sábado tem o UFC 240 direto do Canadá e assim que acabarem as duas lutas principais, tem resenha aqui sobre a luta da Ciborgue e sobre a disputa do cinturão do peso pena Max Holloway vs Frank Edgar. Inclusive, já deixei o meu palpite para a luta principal, vocês conferem aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos e até lá!